Ok, ok, agora aquele giro dos famosos, veja, apresentador do SBT foi obrigado a fazer uma cirurgia delicada. Veja também quem tá pegando quem. Carlos Nascimento foi operado pela primeira vez na quarta-feira de um câncer no reto. A informação é do jornalista Flávio Rico, que publicou que a cirurgia foi realizada em São Paulo e foi bem-sucedida. O TV Fama torce pela rápida recuperação do jornalista. A assessoria de imprensa de Letícia Esfilha, através de um comunicado, informou que a atriz e sua família estão bem, após terem tido sua casa assaltada. Além disso, a nota informa que não houve nenhum ato de violência. Menos mal, né? A fila andou, eu te falei, não deu valor, comecei a mim, agora chora, já me perdeu, boa sorte, vai embora. A fila andou também para Flávia Freire. É isso mesmo, não é apenas César Tralli que tem um novo amor. Sua ex-mulher está namorando o empresário Miguel Roquete. A apresentadora do Bem-Estar publicou uma foto dos dois. Vale lembrar que César Tralli e Tissieri Pinheiro assumiram ontem o romance.